Olá, meus amigos, internautas e eleitores. Estamos chegando à réplica final nesta eleição. No dia 2 de outubro, com certeza, tudo que foi prometido através do Batista Magalhães, através das redes sociais, com certeza será prometido. Eu quero agradecer aqui a minha família, a todos os amigos que abraçaram nessa luta a campanha do Batista Magalhães. Que não mediram esforço para que a minha família esteja bem-vindo. Eu tenho certeza que eu levarei novamente para o Legislativo a transparência para a nossa população. É tudo isso que acontece. Eu quero agradecer a toda a população de todos os dias pelo carinho que sempre nos recebeu nas suas casas, sempre por palavras elogiosas. Então, a todos vocês, meu muito obrigado. Com certeza, dia 2 de outubro, estaremos juntos para o próximo mandato, se assim Deus permitir.